Fala galera, aqui quem? Fala Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E cruzada no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero avisar, né, quem quiser me ajudar, lá na loja tem a opção para você apoiar um criador E se você colocar o meu nick BKS Vagabros, você vai dar dando uma ajuda tremenda aqui pra mim, né, pro conteúdo do canal Mas é claro, se você quiser apoiar outro criador de conteúdo, fique à vontade, o que importa mesmo é apoiar Porque você não perde nada, apenas está ajudando, beleza? E bom, manos, pra começar, eu vou falar do que eles colocaram na aba de notícias do jogo Olhem só o que está chegando na atualização dessa semana Em breve, modo por tempo limitado, o chão é lava Vá para um terreno alto ou construa acima da lava que está devastando a ilha E na imagem, né, dá pra ver que eles estão em torres tortas, tem aquela torre, né, no meio da cidade E a cidade inteira está com lava e o pessoal, né, está em cima ali de alguma construção Enfim, mano, tipo assim, eles não vão lançar um novo item, pelo que parece, nessa semana É um novo modo jogo, né, bem diferenciado E esse modo chão é lava já foi pedido várias vezes pela comunidade Porque já fez muito sucesso, né, em outros jogos Até na vida real, né, o pessoal brincou bastante disso aí Então está pra chegar nessa semana Já deixem embaixo nos comentários o que você está esperando desse novo modo por tempo limitado E a atualização dessa semana já foi anunciada pela Epic Games Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Sinta o calor da atualização do patch 8.20 Que está planejada para ser lançada nessa quarta-feira, 27 de março A manutenção começa às 6 horas da manhã, no horário de Brasília Então a atualização não vai ser amanhã, vai ser apenas na quarta-feira Mas fiquem ligados aqui no canal Porque obviamente eu vou trazer todas as novidades aqui para vocês E galera, outra coisa que vai chegar no patch 8.2 Vão ser várias correções de bugs Olhem só o que o membro da Epic Games colocou lá no Reddit Uma lista de correções de bugs que está para chegar aí nessa semana São muitas correções, então é claro, eu não vou ler todas aqui para vocês Mas são correções na parte dos itens e armas, na gameplay, na performance, na arte, na animação, no áudio, na interface, no espectador E também para quem joga nos dispositivos móveis E as principais correções são as seguintes A granada grudante, mano Ela tem um bug muito chato, faz um bom tempo Que você toma muito dano através das construções, né Quando o seu inimigo está com ela grudada Tipo assim, você joga a granada grudante no cara Você acerta ele, ele vai para cima de você Você constrói, faz escambar o todo Mas não adianta, você toma 100 de dano E pode até acabar morrendo por conta desse bug E ele será corrigido, né, na atualização dessa semana Graças a Deus Outro bug, né, que será corrigido, que é bem chatinho É quando você entra no cão pirata e você se lança dele Mas você acaba indo em outra direção, tá ligado? Você mira em um lugar e acaba sendo arremessado para outro Finalmente esse bug será corrigido Mas enfim, essa aqui é a lista de todos os erros que serão corrigidos Então caso, né, você queira ler todos eles Eu vou deixar o link, né, do post aí na descrição do vídeo E rapaziada, uma novidade também É sobre a Copa do Mundo do Fortnite Ela foi anunciada pouco tempo atrás E hoje eles soltaram uma novidade lá no site oficial da Epic Games Olhem só A Fortnite World Cup começa no dia 13 de abril Olá competidores do Fortnite Estamos animados em compartilhar com vocês as regras oficiais Da Copa do Mundo do Fortnite A primeira semana dos torneios online começa no dia 13 de abril Com a competição solo A semana seguinte apresentará os primeiros torneios de duplas Continuaremos alternando entre competições solo e duplas Nas 10 semanas dos torneios online Torneios online Fortnite World Cup Modo Arena sempre ligado Essa é sua chance de se classificar para os torneios online de fim de semana Jogadores podem competir no seu próprio ritmo Para tentar progredir para a Liga dos Campeões do novo Modo Arena Que será lançado no patch 8.2 Se você conseguir chegar até o topo Desbloqueará o acesso aos torneios online da Fortnite World Cup Então tipo assim Nessa semana será lançado esse novo Modo Arena E pelo que eu entendi ele vai ficar permanente no jogo até o dia 13 de abril Que é quando começam os torneios online Então você tem a partir dessa semana até o dia 13 de abril Mais ou menos 15 dias um pouco mais Para estar chegando na Liga dos Campeões do Modo Arena Que é basicamente o modo ranqueado Tá ligado? Liga dos Campeões é o melhor ranking desse modo Por isso se você se considera um bom player Você pode estar treinando e conseguindo chegar nessa Liga Para estar se classificando para os torneios online Que já tem algumas premiações bem bacanas E mesmo que você não se considere um bom jogador Mas você tem aquela vontade de entrar no mundo competitivo do Fortnite Tenho certeza que jogando esse novo Modo Arena Você ganhará uma experiência absurda para futuros campeonatos, ok? Semifinais dos torneios online Nos sábados Todos os sábados os jogadores que desbloquearam os torneios online Terão um período determinado de 3 horas De acordo com a região do servidor Para participar de até 10 partidas E marcar pontos Ao fim do período de 3 horas Os melhores 3 mil jogadores de cada região de servidor Avançarão para as finais do torneio online Naquele domingo, no dia seguinte Finais dos torneios online com 1 milhão de dólares em prêmios Nos domingos As pontuações dos 3 melhores jogadores Serão redefinidas antes do começo das finais dos torneios online Jogadores se enfrentarão em um período determinado De 3 horas Para participar de até 10 partidas E marcar pontos Ao fim do período de 3 horas Vencedores serão verificados E os melhores jogadores Serão notificados sobre seus prêmios em dinheiro Parte de um total de 1 milhão de dólares em prêmios Observação Vencedores precisarão fornecer informações adicionais Para o processamento dos pagamentos Os jogadores mais bem colocados de cada semana Serão convidados para as finais Da Fortnite World Cup Que acontecerão na cidade de Nova York Do dia 26 ao dia 28 de julho Muito bacana Pontuação Nos torneios online de fim de semana Jogadores ganharão pontos com base no sistema de pontuação listado abaixo Partida solo Vitória Royale 10 pontos Segundo a quinto lugar 7 pontos Sexto a décimo quinto lugar 5 pontos Décimo sexto a vigésimo quinto lugar 3 pontos Cada eliminação 1 ponto E a lista de pontos do modo duplas é quase a mesma coisa Vitória Royale 10 pontos Segundo e terceiro lugar 7 pontos Quarto a sétimo lugar 5 pontos Oitava a décimo segundo lugar 3 pontos E cada eliminação 1 ponto também Então com base nessa lista de pontuação Eles estão priorizando a sua colocação na partida Tá ligado? Eliminação não vale muito ponto E vocês sabem que em partidas competitivas É muito difícil um jogador fazer muitas kills Por isso né Durante esses torneios online é bem provável Que a galera vai jogar bem safe E vai ser muito disputado Progresso para as finais da Fortnite World Cup Jogadores se classificarão semanalmente Para as finais da Fortnite World Cup Com base em seu desempenho e sua região de servidor De acordo com a tabela abaixo Vagas das classificatórias para as finais Da Copa do Mundo do Fortnite no modo solo Região de servidor Aí tem da Europa Da América do Norte Do Leste América do Norte Oeste Da Ásia Do Brasil E da Oceania Na Europa Da semana 1 até a semana 9 Tem 8 vagas em cada semana Na América do Norte No Leste 6 vagas em cada semana Na América do Norte Oeste 2 vagas em cada semana Na Ásia Tem 1 vaga na semana 1 2 vagas na semana 3 1 vaga na semana 5 2 vagas na semana 7 E apenas 1 vaga na semana 9 E no Brasil É a mesma coisa E na Oceania Tem apenas 1 vaga em cada semana Certo? Então apenas 7 jogadores Irão se classificar aqui do Brasil Para a final da Copa do Mundo Do modo solo Lá em Nova York Mas lembrando que é o servidor do Brasil Que engloba praticamente toda a América do Sul Os argentinos jogam no mesmo servidor Os uruguais Paraguais Enfim Então é provável que desses 7 Que se classificar para a final Alguns deles sejam boludos Mas é claro Eu estou torcendo para o Brasil Representar a gente lá fora Aí você me pergunta Ah mas não é injusto A Europa tem 40 vagas Tá ligado? E o Brasil tem apenas 7 A Oceania tem 5 Tipo É injusto Mas enfim São as regras aqui do torneio E as vagas do modo duplas A Europa Da semana 2 até a semana 10 Tem 4 vagas em cada semana Da Mercado Norte no Leste 3 vagas em cada semana A Mercado Norte e Oeste 1 vaga em cada semana E lembrando que é 1 vaga Mas é 1 time Então são 2 jogadores Que se classificam em cada time Na Ásia Na semana 2 1 vaga Na semana 4 Nenhuma Na semana 6 1 vaga Na semana 8 Nenhuma E na semana 10 Apenas 1 vaga A mesma coisa com o Brasil E a Oceania Então no modo duplas É menos ainda Apenas 6 jogadores Irão se classificar Aqui do servidor do Brasil Para as finais Lá em Nova York Mas eu tô contando muito Com a força dos brasileiros Pra cima deles E aqui tem uma observação No modo duplas Para se classificar Para as competições de duplas Que valem prêmios em dinheiro E participar das finais Da Copa do Mundo Do Fortnite Os jogadores só podem Formar dupla Com um parceiro Durante cada fim de semana Dos torneios online Porém Os jogadores podem trocar Seus parceiros de dupla De uma semana para outra Parceiros de dupla Que se classificarem Para as finais De Fortnite World Cup Não podem ser substituídos Eles também colocaram As regras desse torneio E algumas informações importantes Para ser elegível Para participar De qualquer partida Dos torneios online Os jogadores precisam Ter pelo menos 13 anos Ou outra idade Caso maior obrigatória No país de residência Do jogador Menores de idade Precisarão da permissão De um pai Ou guardião legal Para participar do evento Jogadores precisarão Estar com suas contas Em situação regular Em um nível de conta Mínimo de 15 Então galera Fiquem ligados né Porque a Copa do Mundo Já está começando O torneio online né Começa já no mês que vem Na metade do mês que vem Então se você está interessado Em participar desses torneios Dá uma conferida No link que eu vou deixar Na descrição do vídeo Dessa matéria completa tá Aí você pode ler As regras dos torneios Tudo com calma Tudo certinho Assim você fica por dentro De tudo ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Sobre o novo modo né O chão é lava Que está para chegar Nessa semana E é claro né Se você puder Vai parar na loja Eu vou ficar muito Muito grato mesmo Aqui com essa força Por conteúdo do canal E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles querem saber De todas essas novidades E para eles comentarem Se eles vão participar Ou pelo menos acompanhar Na Copa do Mundo Do Fortnite Que promete muito E tem uma premiação gigantesca Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí Vamos lá.